Eu cheguei na voz da vaga O que hoje é sessenta e sessenta No passar era cento e cinquenta O que era cobre hoje virou ouro O que era estatístico hoje é nome na agenda Hoje não se tornou validade De baixar cem reais voando na cidade Hoje sinta parece um matinho Todo lado que eu olho tem sempre um vertinho Quantas delas deixei no caminho Tua promessa é de um dia vou usar Mas falou do amigo, tô suave e partiu Tô fugindo de papo de alta Nós não somos os iluminados Porque a noite tá te iluminando Sou CX, ZL, ZN, ZO Sou de um time que só entra monstro Sou ZS, ZN, ZL, ZO Sou de um time que só entra monstro Eu sou vagabundo Moleque louco sem limite Direto o ex rasgando nas fotos Chapado de gancho e maluco de whisky Eu sou vagabundo Moleque louco sem limite Direto o ex rasgando nas fotos Chapado de gancho e maluco de whisky Chapado de gancho e maluco de whisky Chapado de gancho e maluco de whisky O que hoje é seiscentas e sessenta no passado era cento e cinquenta O que era cobre hoje virou ouro O que era estatístico hoje é nome na agenda Hoje não se tornou caridade De baixar cem reais voando na cidade Hoje sim até parece um matinho Todo lado que eu olho tem sempre um verdinho Quantas delas deixei no caminho Com a promessa de um dia voltar Mas falou teu amigo, tô suave e partiu Tô fugindo de papo de altar Nós não somos os iluminados Porque é nós que tá te iluminando Sou CX, ZN, ZL, ZO Sou de um time que só entra monstro Sou CX, ZN, ZL, ZO Sou de um time que só entra monstro Eu sou vagabundo, nao, moleque louco sem limite De leste ao oeste, rasgando nas fotos Chapado de gancho e maluco de whisky Eu sou vagabundo, nao, moleque doido sem limite De leste ao oeste, rasgando nas fotos Chapado de gancho e maluco de whisky Chapado de gancho e maluco de whisky Chapado de gancho e maluco de whisky DJ da LCP, as gata passam a mão É o funk da Zona Sul que veio saco de geral Vamos de outro! Esse é o Murilo Azevedo, tá mais famoso que Pedra de Crack Azevedo!